Olá, estamos começando o programa TCM Notícias e você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios, das administrações municipais onde você vive e é importante que você conheça o trabalho dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores esse trabalho que influencia no seu dia a dia, telespectador que está nos acompanhando sempre aqui na TV Assembleia nós vamos falar hoje de um seminário que teve de ouvidorias, importante o espaço de abrir as auditorias para o cidadão dos poderes estarem abertos para o cidadão este é um dos assuntos que nós vamos tratar aqui no nosso programa TCM Notícias vamos entrevistar também hoje Rodrigo Zanzoni, auditor de controle externo e chefe de gabinete da presidência do Tribunal de Contas dos Municípios que está aqui na nossa bancada e vamos falar de vários assuntos como melhorar as administrações, como você telespectador pode participar do dia a dia das cidades e do Tribunal de Contas dos Municípios Zanzoni, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa TCM Notícias Bom, primeiramente muito obrigado pelo convite, é uma honra para nós podemos estar aqui contribuindo com as informações do Tribunal principalmente após tantas pessoas ilustres terem passado por aqui com tanta informação útil para a sociedade goiana E esse é o objetivo do nosso programa TCM Notícias de aproximar do cidadão fazer com que ele conheça o poder, o TCM abrir as portas para a sociedade que é claro, quem paga a conta de todos nós todos os poderes públicos é justamente o cidadão e você é especialista como auditor de controle externo está na chefia de gabinete da presidência controle interno e controle externo tem ligação? Esses pontos são fundamentais para uma boa gestão? Inquestionavelmente os sistemas de controle da administração pública precisam trabalhar de forma harmoniosa vinculada, parcial para que a gente possa ter o resultado efetivo do mundo do controle aonde ambos têm que se interagir precisam entre si trabalhar de forma a produzir um controle que gere efetividade à administração pública aos atos de gestão que os nossos gestores dos municípios, dos estados da própria União venham a fazer então o desenho constitucional foi feito para que os dois sistemas de controle interno e externo trabalhem em conjunto Para que o telespectador entenda porque aqui a gente conhece o processo mas a gente tem que abrir cada vez mais para que o cidadão a pessoa que está nos acompanhando neste momento na TV Assembleia entenda a fundo como funciona a administração pública municipal e o tribunal de contas dos municípios O controle interno, controle externo o próprio nome já está dizendo aí o interno mas como isso é feito o que é isso de fato Zanzoni? Então Luiz o sistema de controle interno o nome que a Constituição define no seu texto como sistema já dá essa informação por ser um conjunto de procedimentos métodos, formação, estrutura para o efetivo exercício do controle dos atos praticados da administração e o controle interno que está estruturado dentro no nosso caso do nosso exemplo do município está lá para acompanhar os atos de gestão de forma próxima concomitante e permitir com que seja feita esta ação num tempo muito mais ágil do que o sistema de controle externo possa agir E são pessoas claro profissionais controladores que estão lá de forma interna trabalhando internamente na prefeitura claro e avaliando as contas tudo que entra na administração e tudo que é feito na administração é isso de forma assim mais clara possível para que o telespectador possa nos entender cada vez melhor Perfeito é importante que o nosso telespectador entenda o que nós estamos aqui falando para a nossa sociedade principalmente sociedade goiana que existe dentro da administração do município este ambiente para o fim do controle dos atos de gestão no município que é o sistema de controle interno municipal ele tem essa necessidade essa obrigatoriedade de fazer esse acompanhamento dos atos e nós enquanto controladores externos a este sistema também acompanhamos efetivamente o que é produzido também pelos nossos profissionais do controle interno municipal nesta relação entre sistema externo e interno qual que é o papel do tribunal de contas dos municípios nessa formação de controladores eu sei que o TCM faz várias palestras para os próprios auditores gente de fora que vem para qualificar porque as leis acabam mudando constantemente e o TCM faz palestras também cursos para os controladores internos como é que é feito esse trabalho pelo TCM há muito já existe uma preocupação do TCM em qualificar capacitar orientar os controladores internos justamente para que ele possa atingir o seu fim como está na constituição e neste tempo que é feito todo esse trabalho nós temos diversas ações para este fim como você bem citou nós temos então palestras um curso que estamos inclusive rodando durante todo este ano um curso de grande carga horária para esta formação mais qualificada dos controladores justamente no intento de que esta mão de obra que é do município tenha qualidade técnica para exercer a sua função e gerar efetividade no mundo do controle a intenção do tribunal é fazer com que as administrações errem menos sem dúvida nenhuma até porque como órgão controlador com poder de julgamento em algumas situações quanto menor o volume de erros menor o nível de responsabilização que o tribunal vai poder imputar aos seus judicionados e o que a nossa intenção exatamente é essa é fazer com que o erro seja menor e que cada vez aconteça com um prejuízo menor à sociedade porque para quem opera e trabalha natural às vezes cometer erros mas erros às vezes pelo desconhecimento pontual aonde uma vez orientado ele amanhã não vem acontecer novamente e antes da gente falar sobre a qualificação da administração pública eu chamo a sua atenção telespectador que nós vamos mostrar uma reportagem agora para você do programa portas abertas do TCM que são estudantes de direito que visitaram o órgão acompanhe estudantes do curso de direito da faculdade objetivo estiveram conhecendo o funcionamento do tribunal de contas dos municípios a iniciativa faz parte do projeto portas abertas desenvolvido pela escola de contas como forma de aproximar o TCM da sociedade os alunos acompanharam uma sessão do pleno onde são analisados os processos que envolvem as administrações públicas o presidente Joaquim de Castro disse que o projeto reforça a transparência do órgão para os estudantes e professores esta é uma oportunidade de ver na prática avaliação e julgamento de temas como balancetes das prefeituras licitações editais de concursos entre outros assuntos nesse momento que enfrenta o Brasil de descrédito mesmo do poder público eu acho que é até um incentivo para se cobrar mais das instituições e dizer não ao comodismo e acreditar que as contas públicas podem ser revertidas em benefício é um procedimento plausível porque abre as portas do conhecimento para as instituições para os alunos que vão estar logo nos próximos períodos também usufruindo dessas informações então é uma iniciativa muito importante tanto para as instituições quanto para os alunos os TCMs TCE também TCU são figuras importantes nesse momento que a gente está vivendo hoje de controles de relatórios de acompanhamento então com certeza tem uma finalidade muito importante é um braço forte da população nas contas do Estado da União também muito bem você acompanhou a reportagem você sabe também que nós estamos conversando com Rodrigo Zanzoni Auditor de Controle Externo e Chefe de Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas dos Municípios nós estamos falando principalmente de controle interno e controle externo que são fundamentais medidas fundamentais para que haja uma boa gestão nos municípios e o Zanzoni ele dá palestra e vai aos municípios recebe gente aqui e fala como deve ser feito o controle tanto interno e o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios para qualificar os gestores esse trabalho o que que há de perspectiva ainda para o Tribunal esse ano na qualificação desses gestores dessas pessoas que trabalham diretamente com recurso público bom essa é uma outra grande preocupação do Tribunal orientar bem os nossos gestores nossos judicionados para que eles possam fazer com que as ações governamentais atinjam o seu fim em especial o benefício social para este ano a escola de contas do Tribunal tem ainda uma gama de cursos palestras estão disponíveis no nosso site neste intento de orientar os nossos gestores em especial gestores da saúde da educação que é aquela área tão sensível a necessidade de orientação para que gere o resultado para a sociedade e então para aqueles nossos espectadores que possam ter interesse por favor visite o site do Tribunal da escola de contas que inclusive nós vamos colocar no final do nosso programa todos os nossos contatos para que você entre no site no Twitter nós vamos colocar tudo isso como a gente faz sempre aqui no nosso programa para aproximar cada vez mais você que nos acompanha você que mora nas cidades que paga imposto e tem que ter sem dúvida alguma cada vez mais uma vida melhor uma administração mais efetiva mais competente Zanzone eu gostaria de saber de você o que é auditoria governamental é um termo técnico claro mas a gente aqui está com o objetivo sempre de clarear todas essas questões do tribunal das administrações para o cidadão perfeito quando muito bem você colocou é um termo técnico porque o procedimento da auditagem da auditoria governamental é um procedimento técnico mas um procedimento de extrema relevância para se aferir uma informação para que essa informação tenha segurança para que seja usada para tomada de decisões seja da sociedade seja dos nossos julgadores dos nossos conselheiros seja para os gestores públicos que vão usar uma informação auditada ratificada conferida para que tomem boas decisões que vá da decisão da gestão então um prefeito que tem uma informação auditada pelo mundo da auditoria governamental ele pode seguramente tomar decisões com muito mais segurança do que uma informação que não tenha sido certificada por uma auditoria da mesma forma que o mundo do controle quando faz a responsabilização o julgamento vai se fazer valer da informação oriunda de uma auditoria de qualidade que vem neste avanço que a auditoria governamental vem trazendo principalmente se alinhando com as normas internacionais para que possa produzir produtos cada vez maiores de melhor qualidade no mundo da auditoria governamental para subsidiar essas tomadas de decisões antes que a gente vá para o intervalo eu queria perguntar para você uma avaliação mais ampla você acha que as administrações municipais elas precisam melhorar mais em que elas precisam melhorar na qualificação técnica a gente sabe que é uma é um assunto muito complexo que envolve muita questão recurso recurso da união recurso do município a relação da prefeitura do prefeito dos secretários com a sociedade quer dizer não é fácil óbvio não é fácil mas antes da gente ir para o intervalo eu gostaria de saber de você de linhas gerais o que um administrador precisa fazer para que ele tenha uma boa gestão olha após mais de 20 anos trabalhando no setor público eu posso falar com uma certa segurança que uma boa gestão depende necessariamente de uma boa equipe de profissionais e isso é um grande desafio para o mundo dos gestores municipais porque nem sempre essa mão de obra está pronta e está disponível no próprio município porém é necessário que se busque essa capacitação quando não se tem o profissional mais próximo do que se precisa para que a gente avance com a qualidade do trabalho feito pelos servidores e assim os resultados que a sociedade tanto espera então se podemos definir um ponto principal para o bom resultado da gestão do município seguramente está na qualidade da equipe dos profissionais das competências que os profissionais têm isso seria o básico o indício de tudo nós vamos continuar falando sobre este assunto que é importante que influencia no seu dia a dia telespectador do nosso programa TCM Notícias nós vamos para o intervalo mas daqui a pouco nós vamos falar também sobre como acessar o site do TCM em Libras você vai entender porque o tribunal está se movimentando melhorando o site melhorando investindo na comunicação para que você participe cada vez mais do dia a dia do tribunal de contas dos municípios e das administrações e vou mostrar também nós vamos mostrar também uma reportagem sobre o encontro de ouvidorias ouvidoria também já é um canal para que você entre em contato com o TCM fique aí daqui a pouco nós estamos de volta você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência então está na hora de mudar deficiência não é doença e essas dicas são para você ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física procure acompanhar acompanhar o passo dela mantenha muletas ou bengalas sempre próximas se presenciar um tombo ofereça ajuda mas antes pergunte como fazer e ao planejar um passeio verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante como escadas e banheiros não adaptados se o local não estiver preparado para receber um deficiente recomende ao proprietário que faça as adaptações cidadania é saber conviver com as diferenças e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Eu sempre digo, influencia no seu dia a dia, cidadão. Por isso é importante que você assista sempre o nosso programa, esteja sempre antenado com o que acontece no TCM e nas administrações públicas municipais. O trabalho dos prefeitos, dos vereadores, tudo isso a gente debate aqui no nosso programa. E como você sabe também, hoje nós estamos conversando com Rodrigo Zanzoni, auditor de controle externo e chefe de gabinete da presidência do Tribunal de Contas dos Municípios. Entre vários assuntos, claro, nós estamos falando sobre controle interno, controle externo, porque isso é fundamental para uma boa gestão. Se você tem um controle, é como na sua casa. Se você souber controlar internamente a sua casa ou aquilo que vai para a sua casa, é claro que você vai ter uma qualidade de vida cada vez melhor. O Tribunal de Contas dos Municípios. Nós falamos sobre o segredo de uma administração. Você tocou em alguns pontos no bloco anterior, eu gostaria de prolongar nisso aí, porque uma boa gestão, como você disse, começa pela uma grande equipe. Sem dúvida. E você disse das dificuldades, às vezes, de juntar uma boa equipe. O Tribunal está preocupado com isso, de que as administrações tenham boas equipes? Sem dúvida. Sem dúvida. E a prova disso são os encontros que fazemos todos os anos para orientar essas equipes, para que elas tenham mais conhecimento da informação, conhecimento técnico para fazer com que os resultados sejam melhores, chamando a atenção, inclusive, para os principais pontos da estrutura do município, onde há necessidade fundamental de bons resultados, como, por exemplo, o próprio mundo do controle interno, a área contábil e a área do suporte jurídico. Então, são três grandes eixos de sustentação de uma boa gestão municipal. E o Tribunal, preocupado e reconhecendo essa necessidade, trabalha muito na orientação destes três grandes eixos basilares. O Tribunal, inclusive, no primeiro semestre, promoveu seis encontros regionais, convidando os prefeitos, os vereadores, a sociedade aberta também, organizada para debater a gestão, debater a administração, e normalmente se discute nesses encontros. E também aqui, quando servidores municipais vêm até o tribunal para falar sobre essas questões que a gente traz até aqui, uma apostila que é encaminhada aos controladores internos, de instrumentos de planejamento governamental, que é aquilo que nós até já discutimos aqui no nosso programa TCM Notícias, PPA, LDO, LOA, aperfeiçoamento da visão crítica. Isso aqui, normalmente, são assuntos debatidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios, junto com as prefeituras, câmaras municipais, gestores, controladores internos, os gestores internos, sobre planejamento, o tribunal trabalha muito sobre isso, como fazer o planejamento, porque isso aqui é lei, isso é obrigatório que a administração pública faça isso, instrumentos de planejamento governamental, o PPA, plano plurianual, que o tribunal discute isso aí, com os gestores municipais, que são regras que precisam ser obedecidas, LDO, tudo isso aqui o Tribunal de Contas dos Municípios acaba discutindo permanentemente com os gestores públicos para que eles possam ser cada vez melhor. Sanzônio, eu vou chamar a sua atenção para que você acompanhe conosco agora uma reportagem do acesso ao site do TCM em libras, que é mais uma forma de você acompanhar o Tribunal de Contas dos Municípios. Veja. A gente tem uma ferramenta no site, que é o Vlibras, que é uma ferramenta desenvolvida pelo Ministério do Planejamento, que a gente integrou. Você pode selecionar um texto do nosso site e fazer uma tradução dele para libras. Ele vai fazer uma leitura do texto e vai disponibilizar a tradução desse pedaço de texto que foi selecionado para libras. Então, o Vlibras está fazendo a tradução em libras e todo o conteúdo do portal ele permite esse tipo de consulta. Inclusive, a parte normativa, as notícias, as informações sobre cursos da Escola de Contas, comunicados aos jurisdicionados. Muito bem. Você acompanhou um trabalho do novo site do Tribunal de Contas dos Municípios, que, inclusive, nós colocamos no programa anterior para que você veja que o tribunal está se movimentando para abrir cada vez mais para a sociedade. Rodrigo Zanzoni está aqui conosco. Você está acompanhando o nosso programa. E esse é o caminho, né, Zanzoni? Modificar cada vez mais e o tribunal, inclusive, tem passado por avaliação de representantes da Atricom, que, inclusive, tiveram aqui no TCM, avaliaram positivamente o trabalho do tribunal. Você entende que essa administração, esse trabalho que está fazendo, que é um conjunto daquilo que veio do passado, mas chegou até esse momento, está modificando o tribunal, abrindo mais o tribunal? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O tribunal vem num avanço muito forte, já de algum tempo, e em especial nos últimos anos, para que a gente possa ser mais efetivo enquanto um órgão de controle que tem a função constitucional de exercer essa tarefa. Todos os investimentos, a força produtiva, o alinhamento de equipe, o perfil de comando, está voltado para resultados. Este ano, nós tivemos grandes vitórias, já até então, oriundas desse trabalho que veio deste tempo e fortalecido agora com um olhar estratégico muito forte para o resultado, tanto que a visita dos conselheiros da Atricom estiveram conosco nesse procedimento de avaliação, foi apresentada. Essa visita apresentou resultados bem significativos neste avanço, comprovando este avanço. É feito todo um ranqueamento e uma pontuação de áreas do tribunal que, de forma comprovada, se mostraram extremamente evolutivas, em evolução e comprovadamente evolutivas. Como a gente está falando em abertura do Tribunal de Contas dos Municípios, de estar mais próximo cada vez mais da sociedade, este aqui é um exemplo do nosso programa TCM Notícias, que eu não deixo de agradecer ao presidente José Vitt, e todos os profissionais aqui da TV Assembleia, por este espaço de poder falar com o cidadão, porque você é quem manda, você sabe que você é quem manda, telespectador. Nós vamos mostrar para você agora uma reportagem que o Tribunal de Contas dos Municípios está investindo na ouvidoria, que é para que cada vez mais o cidadão possa acessar o TCM. Acompanhe na reportagem. O Tribunal de Contas dos Municípios esteve presente no primeiro seminário de ouvidorias realizado no TCE em Goiânia. O evento contou com a participação do presidente Joaquim de Castro, do conselheiro José Francisco Ramos, dos procuradores Fabrício Mota e Henrique Pandim e auditores do órgão. Participaram também o presidente do TCE, Kennedy Trindade, o vice-governador José Eliton, o presidente do Tribunal de Justiça, Gilberto Marques Filho, o procurador-geral de Justiça, Benedito Torres, o conselheiro do TCE do Rio Grande do Sul, César Miola, que foi um dos palestrantes, entre outras autoridades. O seminário teve como objetivo fortalecer a integração dos poderes e a sociedade através das ouvidorias. O procurador do Ministério Público de Contas do TCM, Fabrício Mota, falou sobre publicidade, transparência e informação, do súdito ao cidadão. Justamente o desafio é entender que sem transparência, o trabalho da ouvidoria é um trabalho inócuo, porque de nada adianta a oportunidade do cidadão ser ouvido se ele não tem prévio acesso às informações, se ele não pode levar ao poder público a sua contribuição, as suas denúncias, participar de atos, participar da motivação das ações do poder público e das políticas públicas. Essa é a importância, então, entender como temas que estão obrigatoriamente ligados. A ouvidoria talvez seja um dos principais canais de diálogo da sociedade com o poder público, junto com o serviço de informações ao cidadão previsto na Lei de Acesso à Informação. Recentemente foi editada uma legislação, a Lei Federal 13.460, inclusive, que regulamenta um dispositivo da Constituição que trata de como se dará a participação, o acesso do cidadão às questões, aos temas relativos à administração pública. E nessa nova legislação, as ouvidorias ganham um destaque, um relevo especial. Como os tribunais de contas exercem o controle em relação ao que se passa no âmbito da gestão governamental de todos os poderes e órgãos, é importante que haja uma verdadeira rede de comunicações e de controle, não apenas estatal, como é o caso do trabalho desenvolvido pelos tribunais de contas, mas também com a participação do chamado controle social. Eu costumo dizer que não se controla aquilo que não se conhece. Então, o poder público deve fomentar esse processo de participação da sociedade, disponibilizando informações e canais para que o cidadão possa levar manifestações, que é o termo que a nova legislação utiliza, mas que nós conhecemos como denúncias, como reclamações, como sugestões, inclusive elogios. Eu parabenizo esse movimento pelo fortalecimento das ouvidorias, que é o fortalecimento em benefício da comunidade como um todo, dos seus usuários. Essa troca de experiência, como tem ocorrido também a nível nacional e hoje aqui a nível regional. De forma que eu fiz questão de aqui estar pela importância das ouvidorias. A ouvidoria do TCM está atuante. Só este ano recebeu mais de 900 reclamações, pedidos de informação, sugestões e denúncias que cresceram de 30% a 40%. O tribunal está trabalhando para ampliar os serviços e atender cada vez melhor a sociedade. Nós estamos vivendo um momento em que o cidadão tem que participar da gestão pública. Então, as ouvidorias vêm justamente para isso, para democratizar essa participação. E nada melhor do que cada órgão ter o seu canal para que as pessoas possam ali levar sua sugestão, fazer suas críticas, suas denúncias e tudo isso no sentido de aperfeiçoar cada vez mais a gestão pública. Então, eu acho que cada município, cada órgão público tem por obrigatoriamente de ter este canal, que vai, na verdade, fazer com que o próprio gestor aproxime cada vez mais da sociedade. Durante o seminário, a Orquestra Filarmônica de Goiás fez apresentações. Muito bem, você acompanhou a nossa reportagem desse seminário de ouvidorias. Zanzoni, para a gente terminar, nós estamos terminando o nosso programa, que passa rápido, né? E eu gostaria de falar com você sobre esse trabalho das ouvidorias. Enquanto isso, nós estamos conversando, eu gostaria que já colocassem os nossos canais de contatos do Tribunal de Contas dos Municípios. É ideia sempre do tribunal, porque já virou norma, lei também, de fortalecer as ouvidorias, que é um dos canais da população com o TCM. Isso. A ouvidoria tem um papel fundamental para permitir a aproximação da sociedade com o mundo da administração e com os órgãos de controle. Tanto no mundo do município, quando o cidadão pode, por este canal, falar com a gestão do município, como também falar com o mundo do controle, com as suas ouvidorias estruturadas. O TCM tem a sua ouvidoria estruturada já há alguns anos, cada vez também mais forte, mais estruturada, com mais resultados, atendendo, em média, aproximadamente 200 chamados por mês do cidadão, entre denúncias, sugestões, orientações, elogios e tal. Mas é um grande canal de comunicação que a prova está na edição desta lei, que obriga, inclusive, os municípios, dentro dos seus determinados prazos, a fazer a sua implementação. E nós vimos na entrevista do presidente Joaquim de Castro, que tem feito um trabalho extremamente importante no TCM, juntamente com os procuradores, os conselheiros, os auditores, que é isso, é de mostrar para a sociedade como funciona o TCM. Que agora o objetivo principal é fazer com que os municípios criem as suas ouvidorias. Quer dizer que o tribunal tem a sua ouvidoria, quer que ela seja cada vez mais ativa, mas que cada cidade tenha a sua ouvidoria. para que a população possa ter o contato direto, ligar, reclamar, dar sugestão. E também, é claro, o bom exemplo precisa de ser falado. Eu sempre tenho dito aqui no nosso programa TCM Notícias, se você sabe aí na sua administração, na sua cidade, que uma área está indo bem, conte para a gente aqui no TCM, porque isso a gente passa para outra administração, são de boas relações que a comunidade vive. Zanzoni, gostaria de agora terminar nosso programa, lhe agradecer pela participação aqui no TCM Notícias, viu? Muito obrigado, foi muito bom clarear cada vez mais para os nossos telespectadores esses assuntos. Eu que agradeço, é uma honra muito grande, novamente falo, estar aqui com vocês, onde passaram tantos aqui, com tanta informação útil, que nós acompanhamos o programa, e para mim volta a registrar então esse agradecimento por este momento estar com vocês e colocando-nos na disposição para qualquer informação. Com certeza você virá outras vezes aqui para o nosso programa TCM Notícias, que está terminando e tratando de assuntos importantes que influenciam no seu dia a dia. Esse é o principal objetivo do programa TCM Notícias. Nós estamos indo embora na próxima semana, claro, estaremos com os novos assuntos aqui do TCM Notícias. Um abraço para você e até lá. TV Assembleia Informação com credibilidade